Senhor Presidente, muito obrigado pelo espaço. Caros colegas, me dirijo mais uma vez ao povo da minha Paraíba. Gostaria muito de estar falando sobre outros temas, outras pautas, sobre desenvolvimento, sobre Brasil. Mas o que tem acontecido na Paraíba chega a beirar quase que a insanidade política, do entendimento político que talvez todos nós possamos fazer ideia ou ter conhecido algo do tipo. O que tem acontecido na Paraíba, em termos de corrupção, a gente só via em filmes de grandes mafiosos, em escândalos, talvez como do Rio de Janeiro, mas nos últimos dias o que estamos testemunhando chega a ser mais do que imoral, incompreensível diante de um Estado que tem tanta carência, que tem tanta necessidade, que precisa de uma administração séria e o que é que nós percebemos ali? Um esquema de corrupção que realmente é coisa para cinema. Como é que pode, após uma eleição de um, em tese, um novo governador, toda uma estrutura de governo passar para o outro lado e como se fosse uma facada no coração, toda a estrutura de um governo ser afetada com prisões, com pedidos de demissões, porque todos estão envolvidos no maior escândalo de corrupção, e corrupção é uma palavra bonita para definir roubo do dinheiro do contribuinte, e o maior escândalo de corrupção que se tem notícia, talvez no Nordeste. Citando o nome aqui da operação, chamado Operação Calvário, que poderia ser chamado Operação Lamassal, Operação Mortal, porque atinge diretamente a saúde no nosso Estado, matando pessoas que não têm um mínimo, às vezes, para um atendimento na saúde. Vamos lá. Após a prisão do braço direito do ex-governador, chamado Livânia Farias, presa, ela fez uma delação. Uma delação comprometedora. Dizem, por aí, e só o tempo dirá, que tem mais de 14 deputados estaduais envolvidos, três federais e um senador do meu Estado. Atentai bem, Paraíba. Atentai bem. Secretário de Planejamento, Altson de Souza, afastado por envolvimento. O Procurador-Geral do Estado, Gilberto Carneiro, afastado do cargo. E sua assessora, Michele. A sua assessora, Michele, que aparentemente trata-se de uma assessora fantasma e que trabalhava como se fosse uma espécie de banco para pagamentos, enfim. E Amanda, por fim, agora, Amanda Rodrigues, esposa, namorada, ninguém sabe, do ex-governador também, afastada, diz ela que pediu demissão. O que é que tem em comum essas pessoas? Todos faziam parte de tentáculos de um povo só que dominava a política do Estado da Paraíba com mão de ferro. Um sistema de corrupção e de cooptamento, de entrosamento, que fazia com que, desde uma liberação de uma licença para funcionamento de um posto de gasolina, ao domínio de quase todas as mídias do Estado da Paraíba estivessem ali entrelaçados e sobre o domínio de uma mão de ferro, de um grande ditador, sobretudo perseguidor. E eu vinha denunciando isso há muito tempo, mas agora venham aqui fazer outra denúncia. Aguardem. Isso será fichinha perto do escândalo que virá na educação do meu Estado. Eu estou aqui fazendo o meu papel de voz do povo, uma voz independente, que não depende de nenhum tipo de conchavo ou muito menos de intimidação por parte de quem quer que seja. E afirmo mais, todo aquele que se levanta para denunciar os descasos do Estado da Paraíba tem a sua vida colocada em risco. Assim como deputados estaduais, citando aqui, a exemplo, o deputado estadual Valbo Virgulino, o deputado estadual também Cabo Gilberto e qualquer um outro que se levante, sobretudo jornalistas do meu Estado. Eu quero dizer que essas pessoas que foram citadas não estão só. Contam com esse deputado federal que não irá se intimidar. E digo mais, começarei agora, a partir de agora, dar nomes e fazer uma investigação muito mais apurada. E espero que a Justiça do Estado da Paraíba mostre cada vez mais resultados junto com o GAECO, porque muito em breve estarei junto ao ministro Sérgio Moro pedindo providências para que isso realmente tenha um fim. Porque não é possível um Estado como o nosso, dependente muitas vezes da misericórdia do governo federal, estar sendo roubado pelos seus próprios, posso dizer, seus próprios pares, aqueles que deveriam cuidar do Estado. Muito obrigado, senhor presidente.